Tem um espinossauro tentando pegar o meu peixe, eu vou ter que tentar pegar primeiro que ele Ele tá ali atrás, não, meu peixinho, bora, vamos pegar, vamos pegar, antes que ele pegue Não conseguiu, minha vez então, bora, o peixe é muito rápido Aqui ó, peguei, ah, peguei, peguei, ah, não, passou Olha, ele também tentou pegar, o peixinho dando olé na gente Não, foi embora, é, já era, o peixinho conseguiu driblar todos nós O outro ali tá paradão, estilo aqueles jacaré que ficam parados esperando o peixe chegar Não sei se é uma boa estratégia, meu amigo, porque aqui já tá, tipo, bem extinto aqui os peixes, já tá bem vazio Pronto, emergindo aqui, tem um espinossauro que tá bem ali no nosso território Tá deitadão ali esperando a gente entregar os peixitos Tem até um conca ali junto com ele, pelo que eu tô vendo Ali ó, caraca, ele adotou o conca Tá, vamos indo Pelo menos, pelo que parece aqui, tá tudo calmo Por enquanto tá tudo tranquilo Não tô vendo nenhum outro dinossauro aqui, além de espino e conca Chegou só mais um espino ali Chegou outro espino, na verdade Tá, e eu vou ter que comer daqui a pouco e tomar água Vamos mergulhar mais uma vez? Vamos lá, vamos ver se a gente consegue encontrar É, tá difícil, tô vendo um ali, na verdade Vamos tentar pegar ele E aquele ali, pelo que parece, é grande Olha só, maravilha Bem ali ó É grandão mesmo Muito bom, só espero conseguir pegá-lo Dois mil anos depois Tem um ali tomando água, ó Só dá pra ver a boquinha dele Tá, eu acabei mudando de alvo Porque eu achei outro peixe maior ainda E tá bem aqui ó Bem encurralado Acho que eu vou conseguir pegá-lo Vamos lá, só mais um pouquinho Por favor, não escape de mim Vamos lá, vamos lá Olha o tamanho dele Perfeito, peguei Caraca, muito bom Aê, consegui Agora só falta a gente ir pro outro lado Ali ó, acho que vai ser bom E aí a gente come Eu só tenho que cuidar por causa dos outros Olha, que bonito aquele espinossauro Eu só tenho que cuidar por causa que os outros podem tentar raptar nossa comida Eu tô vendo que ele tem um peixinho ali ó Ah, ele tava pescando também Olha que interessante Tá, vamos aqui, já estamos chegando Eu vou ter que descansar também Porque eu já tô bem cansadão Devido a minha nadada brusca Pra conseguir pegar um peixe O Cucavenator que tava aqui foi embora Só tá o Espino lá comendo o peixe dele provavelmente Nos ninhos Aqui lá é o Ninho Tipo, não é exatamente Ninho Mas é onde fica a maioria dos espinossauros Não, nada a ver, irmão Tô meio ali bem de boa Eu tô pensando até em migrar Porque tipo Aqui eu já não tô vendo mais nada Tem pouco peixe também Tem muita concorrência Aí coloquei no chão, beleza Na real Eu acho que eu Não, não, não Eu ia colocar no chão pra tentar pegar mais peixe Mas a gente já viu que tá bem escasso Acho que é melhor comer esse aqui E ir logo É verdade Vamos lá então Vamos comer esse aqui Tem que chegar perto aqui ó Pegar ele Aí E devorá-lo Vamos lá Comendo E Mais um pouquinho Pronto Perfeito Conseguimos aqui Ó o cara aqui ó Aquele cara que tava pescando Desistiu também pelo visto E aí Manda amizade pra ele Ó Mandou amizade? Acho que eu vou seguir ele É, eu vou seguir ele Pelo visto ele tá saindo daqui também Porque Não tem peixe Então não adianta muito a gente ficar Vamos indo Bora brother Vamos sair explorando outros lugares Acho que por aqui de repente A gente consegue encontrar alguma coisa Mas você tem certeza disso? Ih, ele dobrou Foi pra lá Não Achei que ele ia me acompanhar Não Tô triste Não tô feliz Ah, eu até vou olhar aqui na nossa quest Vamos ver Tá, eu tenho que tentar eliminar Um Estrutilmimo Olha só Será que a gente consegue achar Estrutilmimo aqui? Não Acho meio difícil Mas podemos tentar Por enquanto eu só vi conca e espino Nenhum outro tipo de dinossauro Outra espécie Ó, ele tá aqui ó Ah, ele voltou Opa, opa Peraí Tô vendo o capitossauro lá ó Ó, tem um campinho ali Vou tentar pegar ele Valeu aí brother Até a próxima Tchau Cadê esse camp? Tinha visto ele por aqui Ele tava tomando água eu acho Nossa, mas tipo Eles são rápidos Difícil eu tentar pegar e conseguir ainda por cima Posso tentar só na verdade Difícil Mas eu acho que eu vou deixar esse camp pra lá então Aqui tem um laguinho Vou aproveitar e dar uma olhada pra ver se tem peixe Vamos ver Espero que sim Aqui Vamos lá Vamos entrar dentro da água E foi Mergulhar Aí mergulhei E Caraca Tem um aqui Olha que maravilha Dois na verdade Vou pegar Peguei Hehehe Aê Consegui Vamos aqui pro outro lado agora E Aqui E pronto Vou deixar no chão Aí ó Coloquei no chão Vou tentar pegar mais um Vou tentar pegar pelo menos dois Aí De novo mergulhamos Aqui em cima Toma Ah Peguei Peguei Toma Caraca não consegui Bora, bora, bora Ui Aqui ó Peguei Aê Consegui pegar Perfeito Vamos agora ir pro outro lado E já era Mais um peixinho pra conta aí Olha só Acabou de chegar um conca aqui Eu vou entregar essa comida pra ele E vou embora E aí conca Tá tomando água aí Bem tranquilo Aqui pra ti ó Presente Toma Aí pode ficar com ela Não quero mesmo Você foi simplesmente demais Incrível Mandar amizade Aí mandei amizade Já era Vambora Pode ficar com o laguinho aí O cara não entendeu nada Provavelmente Vambora Tem que cuidar pra não Falecer aqui Sair rolando Pronto Ok Vamos migrar Uma migração boa Só tem que cuidar Pra não ser atacado Por um grupo De espinossauro rebelde Ou até de repente Imagina Uns Dez Conca Caraca Ia ser louco Depois de um pequeno tempo Migrando Eu consegui chegar Nessa carcaça aqui Não tem ninguém Ao redor É provável Que seja De algum dinossauro Que faleceu Há muito tempo O bom é que a gente pode Aproveitar E dar uma mordidinha Nela Olha só aqui Caraca Tá em decomposição Total Que nojo Não Se bem que Essa carcaça é muito podre Não vou comer Vamos deixar aí Caraca Sério Horrível A carcaça Então vou fazer o seguinte Eu vou ir no riozinho Que tem por aqui Na verdade Tem outro lago até Indo pra cá Então vamos tentar Chegar lá E encontrar Outros dinossauros Outros espinos Pra tentar socializar também Acabei chegando Nesse laguinho aqui Pelo que eu tô vendo Já tem Dois inquilinos Três Com aquele conca Deitadinho ali Junto com os outros E é um espino Branco ainda Caraca Albino Chegar mandando amizade Não quero confronto Aqui neste laguito Desculpa aí pessoal Mas já tô ficando Com fome Eu preciso pescar Vamos dar uma olhada Aqui se tem alguma coisa Tá Tem outro espino ali embaixo Ih Não eram só dois São três espinos Olha Acabou de pegar um peixe ali Ok Vamos pro outro lado Porque eu tô vendo Que tá cheio Quem sabe Ao invés de pescar Eu furto aqui A comida deles Ladrão Da amizade Amigo espino Amigo Amigo Aqui ó Posso comer Tá tranquilo É claro Vou tá dormindo aqui Nem viu nada Vamos pegar um desses aqui Deixa eu escolher Na verdade todos São meio que o mesmo Ih rapaz Esse aqui eu acho Que não gostou Vamos dar a volta Desculpa aí Mas é que Eu preciso me alimentar Posso Só escolher Qualquer um desses aqui Pelo visto sim Então beleza Vamos comer Só deixa eu pegar aqui Porque é meio difícil Aí pronto Peguei aqui na boquinha E Bora tacar pra dentro Aí ó Devorando Pronto Devoramos É muito gostoso É que isso Aqui é território dos espinos Já sou com mão Pode vazar daqui Vou ameaçar ele Aí tô ameaçando Ele tá fazendo desentendido Onde é que eu tô? Sai Sai daqui Sai do território Sai Toma Morde ele Ih rapaz Tá mordendo também Tá brabo Sucumimo Tá violento Sai daqui Sucumimo Sai do território Dos espinos Aí mordi Aí tô mordendo Tá tensa a coisa Vem aqui Ó Fugindo Ó Ah tá fugindo agora Me dá umas mordidas E foge Volta aqui Vou pegar Vou conseguir Nossa Tá bem pertinho Sai daqui Seu demônio Ó Já era Já era Já era Agora se ele cai Caiu Aê Afundou Pronto Eliminei aqui Foi até que difícil Mais ou menos Vou dar um grito de vitória Agora Like Jurassic Park Conseguimos derrotar Os sucumimos Que aqui chegou Pra invadir Nosso território Vamos pro outro lado Agora O outro Tá sacudindo Ali Que é aquilo Cara Deu um trimelique Nele Muito bom Pelo menos Agora Tá tudo certo Tô vendo até Um latenívenatrix Pulando de pedra em pedra Brincando junto Com um deino Ali E que barulho é esse Ah Tô tentando pescar Ali Ok Beleza Vamos lá Vamos atravessar E descansar Aqui né Pronto Depois dessa lutinha Básica Vamos deitar Até dormir Já tá ficando de noite mesmo Então vamos dormir Bora Mas bom pessoal E vai ficando por aqui Então Espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor Deixe seu like Comentário E se inscreve no canal Caso ainda não seja inscrito Grande abraço Para vocês Tudo de bom Enquanto o pessoal Tá pescando aqui Eu deito e durmo Depois eu venho Me ajudar Não sei Caraca Chegou um latte aqui Modo ninja Valeu Então Fui E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri